Que coisa boa, né? A gente está na presença do Senhor, a gente sente o prazer, a alegria do Senhor no nosso meio, que coisa tremenda. Queridos, hoje eu tenho uma palavra para a qual eu disse hoje pela manhã, eu estava muito ansioso. Não ansioso por falar, mas ansioso em falar, porque mexe com o meu coração. E eu sei que vários dos irmãos, há vários irmãos que estavam conosco hoje pela manhã, e eu vou continuar a pensar no texto que nós estudamos hoje pela manhã, agora à noite, mas tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Falta pouco mais de dois anos para a igreja chegar num lugar, chegar num objetivo, que ela tem perseguido ao longo de 33 anos. Há 33 anos começou a obra da construção desse templo. E nós estamos caminhando na direção do centenário da igreja, e, pela graça de Deus, para a inauguração desse novo templo. E eu me lembro, disse pela manhã, das palavras de alguns irmãos, que no dia que a gente dedicou esse lugar, começamos a fazer os cultos aqui, alguns anos atrás, os irmãos vinham caminhando por esse corredor, não estava bonitinho do jeito que está hoje, nem assim, arrumadinho, não está bonito aqui dentro, mas você pode imaginar como estava quando a gente entrou. Alguns estavam aqui. Mas eles vinham, assim, suspirando de alegria, porque era um sonho, que eles não sabiam se alcançariam, ver, entrar, e aí chegaram aqui naquele dia. Foi uma emoção muito especial para a gente. E isso me faz lembrar que a gente está bem pertinho, e que nós estamos lançando esse negócio daqui, campanha aqui do Abraço da Vitória, e que tem muito a ver com uma cena do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o povo de Israel sai do Egito, vai em direção à Terra Prometida, mas faz uma parada estratégica no Monte Sinai. para orar, para buscar a face de Deus, para receber a lei do Senhor, que seria ali transmitida para eles. E eu disse hoje pela manhã que eles eram 600 mil homens. 600 mil homens, e a gente não sabe, naquele tempo eles não contavam mulheres e crianças, e só contavam os homens com capacidade para a guerra. Então eram 600 mil soldados, se a gente pode dizer assim, mas a multidão era muito maior. E eles param então ali no Monte Sinai, no sopé do Monte Sinai, e eles estão ali, e Moisés começa a tentar organizar um pouco aquele povo. Eu digo que eles eram um bando de refugiados, 600 mil refugiados. A logística do acampamento era horrível, ninguém sabia nada, ninguém sabia onde tinha água, onde podia ser o banheiro, onde levantava a barraca, era uma confusão total. Por causa disso, haviam muitas demandas entre pessoas. Ó, ele botou a barraca no meu canto, eu já tinha separado aquele cantinho para a minha família. E outras situações assim. E aí, milhares de pessoas pegavam, isso eu já estou inventando da minha cabeça, pegavam uma senha de manhã cedo, né? Eu não sei, a Bíblia não fala se tinha senha, mas devia ter alguma organização. Pegavam uma senha para falar com Moisés, e pedir, olha Moisés, está com unha aqui, olha a situação é essa, julga a minha causa, olha o que está acontecendo. Agora você imagina, 600 mil pessoas. As demandas disso. E aí, diante dessa confusão toda, chega o sogro de Moisés, e visita, vê tudo quanto Deus fez, os milagres, as maravilhas, mas diz para Moisés, olha, eu quero dar um conselho para você, porque desse jeito, você não vai chegar na terra prometida. Você vai morrer antes, e o povo vai morrer no caminho. Então, eu quero dar um conselho para você. E nesse conselho, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 18, versículos 14 e em diante, a gente vai encontrar um paralelo, por aquilo que a gente está fazendo agora, no abraço da vitória. A gente está convidando você, a caminhar, e marchar junto com a gente, de uma maneira organizada, na direção da terra prometida. E a ideia é muito parecida, é muito parecida. Olha só o que a Bíblia diz. Quando Getro, Êxodo 18, verso 14, quando Getro viu, tudo o que Moisés estava fazendo, perguntou, por que você está agindo assim? Por que está resolvendo sozinho, os problemas do povo? Com todas essas pessoas em pé, ao seu redor, desde amanhã até a noite. E Moisés respondeu, eu tenho de fazer isso, porque as pessoas vêm falar comigo, para saber o que Deus quer. Quando duas pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo, para que eu resolva quem está certo. E explico os mandamentos, e as leis de Deus, a todos. E então Getro disse, o que você está fazendo, não está certo. Desse jeito, você vai ficar cansado demais, e o povo também. E isso é muito trabalho, para você fazer sozinho. Agora escute o meu conselho, e Deus o ajudará. Está certo que você represente o povo, diante de Deus, e também que leve a Ele, os problemas deles. Você deve ensinar-lhes as leis de Deus, e explicar o que devem fazer, e como devem viver. Mas você deve escolher alguns homens capazes, e colocá-los como chefes do povo. Chefes de mil, de cem, de cinquenta, de dez. Devem ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança, e que sejam honestos em tudo. Serão eles que sempre julgarão, as questões do povo. Os casos mais difíceis, serão trazidos a você, mas os mais fáceis, eles mesmos poderão resolver. E assim será melhor para você, pois eles o ajudarão, nesse trabalho pesado. Se você fizer isso, e se for essa ordem de Deus, você não ficará cansado, e todas essas pessoas poderão ir para casa, com as suas questões resolvidas. Moisés aceitou o conselho de Geto, e escolheu homens capazes, entre todos os israelitas, e ele os colocou como chefes de mil, de cem, de cinquenta, e de dez. E eles sempre julgaram as questões do povo, resolvendo as mais fáceis, e trazendo para Moisés, as mais difíceis. Deus deu uma estratégia para Moisés, e dentro desta estratégia, existem alguns processos, que ele precisava entender. E nós começamos a estudar esses processos, hoje pela manhã. O primeiro processo, que Moisés tinha que entender, foi, não se chega ao sonho, sozinho. E eu brinquei hoje de manhã, dizendo assim, você pode falar para quem está perto de você, dizer assim, você não chega lá sozinho. Pode falar, você não vai chegar lá sozinho. Agora escuta, de alguém, que vai dizer para você, você não vai chegar lá sozinho. Fala. Ué, já falou? Rapidinho assim? Então tá. E a gente aprendeu, que a primeira pessoa, que tinha que ter, a sua mente transformada, era Moisés. Moisés precisava entender, que ele não conseguiria, organizar 600 mil pessoas, para marcha, em direção a terra prometida, gritando. Oh, vem para cá, organiza aqui, faz assim. Ele tinha que, trabalhar em equipe. E Deus, trabalhou muito forte, o coração dele, para ele poder entender, que essa carga, era uma carga muito pesada, para ser feita, por um só homem. E eu disse hoje, pela manhã, que quando a gente olha, para essa construção, e para esse desafio, de terminar, até o dia 13 de maio, de 2014, eu tenho que dizer, para vocês, eu preciso de ajuda. E eu vim aqui, hoje pela manhã, e de noite, para dizer para você, eu preciso da sua ajuda. a segunda coisa, a segunda coisa, que aprendemos, hoje pela manhã, foi que, Deus falou para Moisés, que ele não estava certo, em fazer sozinho, mas que ele deveria, estabelecer, uma rede, de liderança. E essa foi, uma estratégia de Deus, dada por Getro, para ele. Ele tinha, 600 mil homens, e, era importante, que cada uma, dessas pessoas, estivesse conectada, a um nível, superior de liderança. E aí, tem um gráfico, não sei se dá para colocar, ali na tela, aquele gráfico, onde a gente vai mostrar, mais ou menos, a estratégia. Moisés, depois lá em números, capítulo 11, você vai encontrar, esses 70 líderes proféticos, porque, ele não deu conta, de dirigir, 600 pessoas, ele dividiu de novo, e colocou, 70 para colocar, 600 líderes de mil, 6 mil líderes de 100, 60 mil líderes de 10, 600 mil pessoas. E, Deus então, trabalhou o coração de Moisés, e trabalhou o coração do povo, e em níveis diferentes, as pessoas se envolveram, na responsabilidade, de levar, o povo, na direção da terra, prometida. E através dessa rede, todos saberiam, o que fazer, e como fazer. E todos estariam, achando, na mesma direção. E hoje, pela manhã, eu pedi, para que pessoas, se envolvessem, e vou pedir hoje à noite, em níveis diferentes, nesse mesmo projeto. Mas depois, a Bíblia, começa a nos falar, e esse é o tema, de agora à noite, quais eram, os valores, que deveriam, que deveriam estar, norteando, a missão. Quando, Deus nos dá, uma missão, nós precisamos entender, os valores, que estão, norteando, como a gente, vai chegar, no propósito. Porque, às vezes, eu tenho, uma boa ideia, eu tenho, um bom propósito, mas eu estrago, na maneira, como eu faço. Não é verdade, isso na vida? Às vezes, a gente, até está certo, no que está falando, mas fala tudo errado. Aí, vira uma bagunça, em casa. Não é assim? E aí, a gente tem que aprender, os valores, que estão por trás, desse processo. E Deus, começa então, a trabalhar, o coração, do povo. E o primeiro valor, que eu queria deixar, com você, nessa noite, é esse. Todos, somos, líderes, de alguém. Todos, somos, líderes, de alguém. Há alguém, que olha para você, admira você, e copia você, segue você, de alguma maneira. E quer você goste, ou não goste, você é líder de alguém. Os estudiosos, dizem, que cada pessoa, independentemente, de capacidade, é capaz, de influenciar, pelo menos, 15 pessoas, ao longo da sua vida. Então, quer você queira, quer não, você, influencia, com o seu jeito de viver, com a sua palavra, com o seu gesto, pelo menos, 15 pessoas, ao longo da sua vida. Eu tenho certeza, que aqui, você influencia mais. porque, os seus relacionamentos, fazem com que isso aconteça. E, o que está acontecendo aqui, nessa, nessa estrutura criada, foi exatamente, a gente reconhecer, todos nós somos líderes. Mas, você vai dizer assim, mas, e aqueles 10, que estavam, debaixo do líder de 10? Eles são líderes, em treinamento. Porque, aquele povo, ia crescer, ia se desenvolver, a multidão, se multiplicou, no deserto, e quem você acha, que assumiu o lugar, daquele líder de 10? Algum daqueles 10. E, quem assumiu o lugar, de mais um líder de 100, que era preciso? Um, dos líderes de 10. e assim, a gente vai vendo, que, há um crescer, nesse processo. E, o que a Bíblia está dizendo, é, você não está isento, você tem responsabilidade, diante do reino de Deus. Isso fica claro, numa parábola, que Jesus contou, a parábola dos talentos. É interessante, que ele vai distribuir, cinco talentos para um, dois talentos para o outro, e vai dar, um talento, para uma pessoa. e todos, tem, responsabilidade. E, de acordo com a capacidade, que Deus te deu, ele vai pedir contas, da sua responsabilidade, no reino de Deus. A Bíblia é muito clara, em dizer, a quem ele deu muito, ele vai pedir muito. A quem ele deu pouco, ele vai pedir pouco. Mas, todos nós, um dia, vamos nos deparar, diante do justo juiz, ele vai dizer assim, te capacitei, para ser uma benção. O que é que você fez, com os dons, os talentos, os ministérios, que eu dei para você? Então, o primeiro ensino, está aqui, todos nós, somos, líderes, alguns em treinamento, mas, todos nós, influenciamos alguém, e Deus, está dizendo, olha, te capacitei, e quero que você, me sirva, usar, usando os dons, e talentos, que eu te dei. A segunda coisa, que, Deus vai falar aqui, com esses valores, que estão aqui contidos, é que, liderar, é mais, do que conduzir, a um objetivo, é acima de tudo, se importar, com pessoas. É interessante, que, toda essa estrutura, é montada, e por trás, meus irmãos, está, a marcha, eles tinham, que se organizar, para a marcha, tinha a hora, do levantar, de manhã, tinha a hora, que tinha que, recolher o maná, tinha a hora, que você tinha que, desmontar, sua barraca, que você tinha, que montar a barraca, que tinha que, arrumar, o local, onde o povo, convivia, senão, aquilo ia ficar, uma bagunça, uma sujeira, tinham regras, sobre, como usava a pá, quando alguém, ia no banheiro, é, não tinha banheiro, e tudo isso, estava debaixo, dessa cadeia, de liderança, mas, quando a gente, lê o texto, o que está, por trás, desse texto, não são as estruturas, o que está, por trás, desse trecho, da Bíblia, são as pessoas, porque, o que a Bíblia, vai dizer aqui, é que esses homens, precisavam ajudar, os seus liderados, não só, organizacionalmente, mas, cuidando do coração, da alma, da vida, das demandas, relacionais, eles, eram, responsáveis, pelos seus, liderados, ah, meus irmãos, essa é uma palavra, tremenda, que tem a ver, com o discipulado, sabe o que é, discipular alguém, discipular alguém, é muito mais, do que você, dar um estudo bíblico, é você, assumir a responsabilidade, de cuidar, espiritualmente, de alguém, é claro, que você vai ajudar, a organizar, tudo isso aqui, porque você é um líder espiritual, mas, acima de tudo, você vai cuidar, da alma, das pessoas, enquanto a gente, está cuidando, da alma, das pessoas, as coisas, de Deus, acontecem, no meio, do seu povo, consegue entender, que coisa tremenda, que Deus está fazendo aqui, eu quero dizer, para você, que essa campanha, que a gente está fazendo, envolve, 6200 membros, da igreja, e mais, 3500, frequentadores, que eu não sei, porque, que não são membros, da igreja, e tem um monte, de vocês aqui, que frequentam, todo domingo, se alguém, perguntar para você, de que igreja, você é lá fora, você vai dizer, eu sou da PIB, lá de Curitiba, aqui, aquela do Batel, mas, se eu olhar, o teu nome, não está no rol, de membros, dessa igreja, tem gente aqui, não tem, assim, tem um monte, eu não vou nem pedir, para levantar, mas, tem um monte, você vai se surpreender, nós temos, anotados, 3500, frequentadores, que não são membros, da igreja, quando nós estivermos, fazendo esse grande mutirão, envolvendo todo esse povo, sabe qual é o meu sonho? É que através, dessa rede de conexão, a gente está dizendo assim, olha, por que que você está aqui? Está trabalhando com a gente, está sonhando com a gente, por que que não faz parte do povo? Ah, mas eu tenho que me batizar, ah, eu tenho que resolver uma situação, ah, então vamos te ajudar, nesse processo, porque você, está aqui com a gente, você já é parte da gente, esse sentimento, tão gostoso, vai surgir, que de repente, no final, dessa campanha, nós não seremos, mais, ou 6200, membros, mas seremos 9700, para a glória de Deus, você acredita nisso? Eu creio, porque esse povo, é povo bendito, abençoado, já está aqui no nosso meio, mas ele está desconectado, o nosso sonho, é que as células, fizessem isso, e eu espero que explodam, o número de células, mas as células, não atendem, duas mil pessoas, no meio da membresia, da nossa igreja, nós precisamos, atender 9700, então eu quero aqui, uma rede de líderes, que vão sentir, a necessidade, de estar em célula, de se reunir, de conversar, de orar, de receber treinamento, porque são líderes, todos vocês são líderes, e o meu sonho, é que haja um grande, um grande avivamento, meus irmãos, quando o povo de Deus, se desperta, as coisas de Deus, acontecem, terceiro valor, que está aqui, nesse texto, eu vou correr hoje, tem muita coisa aqui, para falar, eu quero correr, porque eu queria, passar esses valores, para você, liderar, é poder, ajudar as pessoas, a se conectarem, às instâncias, superiores, dessa rede, é interessante, que a Bíblia, vai dizer, que vão surgir, situações, que fugiriam, a possibilidade, a capacidade, enfim, qualquer outra, coisa interior, do líder, que está em ação, mas ele não está sozinho, ele está conectado, numa rede, então ele não precisa temer, porque a hora que chega, uma situação, que ele não sabe, que ele não conhece, ele diz, espera um pouquinho, vou falar com o meu líder, a minha irmã, está chegando de São Paulo, vai morar aqui, na nossa cidade, ela veio assistir o culto, mudou-se, essa semana, está aqui, morando em São José dos Pinhais, eu ia assistir o culto, pela manhã, e no momento, que a gente se levantou aqui, dizendo, olha, quem vai se envolver, ela timidamente, era o primeiro culto dela, aqui na igreja, ela ficou de pé, eu acho que eu posso ser um azul, daí chegou logo, uma pessoa perto dela, e disse, ah, que bom, que você vem, e disse, é, mas olha, eu estou chegando de São Paulo, eu nem sei, não tem problema, eu mudei de Atibaia, há pouco tempo, mas já estou envolvido, vem comigo, ah, mas e como é que funciona isso? eu não sei como é que funciona, mas hoje eu vou almoçar com o meu líder, e vou perguntar para ele, amanhã eu falo para você, eu falei, aleluia, está funcionando, está entendendo? é a gente entender que a gente não caminha sozinho, eu não estou caminhando sozinho, você não está caminhando sozinho, que eu não preciso saber tudo, que você não precisa saber tudo, que eu não preciso ter todas as habilidades, eu vou colocar as que eu tenho, para a glória de Deus, a Bíblia chama isso de consagração, quando a gente se dedica, a fazer a vontade de Deus, e deixa os temores de lado, uma das ferramentas de Satanás, para impedir o avanço do reino de Deus, é encher o coração da gente de medo, medo de falar, medo de fazer, medo de orar, tem gente que tem medo de orar, diz, ah, me disseram que quando a gente começa a orar, a coisa fica feia, fica feia nada, fica feia nada, o Senhor derrama a graça, que coisa que fica feia, você não tem nada de oração, porque a gente tem lutas na vida, mas a gente começa a conhecer, quando a gente ora, o poder de Deus na nossa vida, e as lutas vão continuar na tua vida, se você orar ou se não orar, agora a diferença é que quando a gente ora, o poder de Deus vem e derrama-se sobre a nossa vida, então eu queria convidar você, a se conectar, a rede de liderança, fazer parte, e eu vou abençoar alguns, e vou ser abençoada por alguns, e eu vou servir ao Senhor com a interesa do meu coração, o próximo valor que a Bíblia vai nos ensinar, não vai aparecer no texto de Êxodo, mas no texto de Números 11, quando Moisés institui os 70 líderes proféticos, e há uma coisa tremenda nesse texto aqui, que vai nos fazer entender esse valor, liderar é reconhecer que a unção nos foi delegada, olha só, Números 11, versículos 16 e 17, o Senhor Deus respondeu a Moisés, reúna para mim 70 homens, que você sabe que são líderes, entre os mais respeitados do povo de Israel, leve-os até a tenda sagrada, e fique ali com eles, e então eu descerei, falarei com você ali, tirarei uma parte do Espírito que lhe dei, e darei a eles, para que o ajudem no pesado trabalho de cuidar do povo, e assim você não precisará fazer isso sozinho, olha, quando eu li anos atrás esse texto, eu fiquei angustiado com esse negócio, porque eu ficava pensando assim, Deus é infinito, não é verdade? Deus não cabe em nada, Ele é infinito, o Seu Espírito é infinito, Agostinho disse, que o mar não cabe dentro de um balde, da mesma maneira o Espírito de Deus, na sua plenitude, não cabe dentro do coração humano, só um pouquinho da graça de Deus é derramado para a gente, senão a gente não aguentaria, então, tem infinitas porções do Espírito de Deus, para serem derramados sobre os homens, olha só que Deus fala assim, Moisés vai pegar 70 homens, leva para a tenda sagrada, ali eu vou falar com você, e vou fazer o seguinte, eu vou tirar um pouco, da unção que eu derramei sobre você, e vou dividir com eles, eu falei, ah Senhor, isso não vale, dá para eles, abundantemente, mas não tira não, não precisa tirar, e eu ficava em crise com esse texto, ficava em crise, até que um dia, meditando nele, o Espírito Santo me ensinou uma coisa tremenda, a unção, na liderança espiritual, para conduzir o povo, para a terra prometida, era de Moisés, porque essa unção, representava o propósito, a missão, o poder necessário, para chegar a esse objetivo, e o que Deus estava fazendo, é o seguinte, Moisés, não tem outra missão, é a única missão, é o único propósito, esse é o alvo, eu não posso derramar, outras coisas, porque as missões, seriam diferentes, por isso eu vou tirar um pouquinho de você, e vou repartir, e isso passa a ser, uma unção delegada, compartilhada, dividida, queridos, quando a gente está, numa igreja local, é isso que acontece, Deus, convoca, alguns líderes, eu sou pastor, desta igreja, fez 23 anos, esse é o tempo, que Deus, me permitiu, estar aqui, Deus me ungiu, para ser pastor, desta igreja, não para ser pastor, de outra igreja, nesse período, recebi convites, de outras igrejas, para pastorear, mas Deus falou, não terminei o projeto, fica aí, fica aí, que você tem, uma unção, para trabalhar, nesse lugar, e vou dizer mais, se eu for para outro lugar, eu vou desobedecer, a vontade de Deus, porque só Deus, que me colocou, pode me colocar, em outro lugar, se eu for para outro lugar, fora da vontade de Deus, eu estou em desobediência, a Ele, está entendendo? Porque eu recebi, dele, essa missão, agora, nessa missão, tem vários aspectos, e vocês são parceiros, conosco, de tantas coisas bonitas, que Deus está fazendo, às vezes, eu falo dos sonhos, aqui para vocês, e alguns irmãos, se levantam, e dizem, olha, esse pedacinho do sonho, que Deus colocou, no seu coração, também está no meu coração, é porque Deus pegou, e repartiu, essa unção, com pessoas, e aqueles líderes, todos, daquela escala, estavam recebendo, a bênção, de poder repartir, com Moisés, a unção, que Deus, havia dado, para aquele povo, para aquele projeto, e para aquele propósito, por isso, Deus não estava dando, novas unções, mas Ele estava repartindo, porque a unção, estava diretamente, conectada, com o propósito, e com a missão, nós somos, parte do mesmo povo, Deus colocou, os mesmos chamados, os mesmos alvos, os dons, do Espírito Santo, que foram derramados, nessa comunidade local, estão aqui, na plenitude, da necessidade, que Deus, colocou, para a sua obra, e então, a Bíblia diz, olha, não falta, no meio do povo de Deus, nenhum dom, do Espírito, para que a gente, complete, os projetos, que Deus nos deu, para fazer, é isso que a Bíblia, está dizendo, agora, pode ser, que falte, na obra, porque, o dom, já foi derramado, pelo Espírito Santo, na tua vida, mas, se ele ficar, enterrado, debaixo, do tapete, da sua casa, ou lá, no quintal, como na história, na parábola, dos talentos, ele não, vai produzir, o fruto, necessário, então, eu quero dizer, uma coisa, para você, tudo, que Deus, precisava, derramar, sobre essa igreja, para a gente, alcançar, os objetivos, do Espírito Santo, já foi derramado, e está na minha vida, e na tua vida, você crê nisso? Porque o Espírito de Deus, trabalha assim, sabe o que precisa? Despertamento, o Espírito Santo de Deus, vai assim, levanta homem de Deus, levanta mulher de Deus, e as vezes, a gente está lá, não é? como Gideão, morrendo de medo, ele diz, homem valoroso, e é interessante, porque Deus usa uma palavra, que não faz parte, da personalidade de Gideão, porque essa palavra, homem valoroso, pode ser traduzido, por homem corajoso, Gideão, não era, tão corajoso assim, leia lá, para você ver, e Deus está dizendo, eu já derramei, sobre você, algo sobrenatural, uma unção de coragem, mas essa unção de coragem, vai tomar forma, na medida que ele aprende, a obedecer a Deus, e a forma mais bonita, dessa unção de coragem, acontece, quando ele tem que enfrentar, cem mil homens, e ele consegue, um exército de trinta e dois mil, faz a conta, três para um, tá? E Deus diz, é muita gente, eu vejo aquele homem, eu acho que tem um troço assim, no estômago do Senhor, são cem mil, trinta e dois, é pouco, ele falou, não é muita gente, e ele vai mandando embora, ele vai mandando embora, porque Deus vai dizer, não, esse não, esse não, e sobram quantos? Trezentos, e Deus diz assim, agora está bom, está de bom tamanho, esse exército, trezentos, trezentos para enfrentar, quantos? Quantos? Eu não ouvi, cem mil, quer entrar na, essa guerra? Está feio, e ele está morrendo de medo, e aí, o Senhor fala para ele, desce escondido, lá no acampamento do inimigo, e veja o que eu estou fazendo, e aí, o Espírito de Deus, já havia se derramado, e um profundo, temor de Deus, estava acontecendo, no meio daquele acampamento, estavam morrendo de medo, de Gideão, porque o temor do Senhor, havia se infundido, no coração, ele só tinha trezentos, e a vitória, foi ganha, porque o Senhor, batalhou por eles, e a vitória, foi do Senhor, como toda vitória, na nossa vida, é do Senhor, não é nossa, então, eu quero dizer para você, você, já recebeu, e Deus, já nos deu como igreja, toda a unção necessária, para a gente chegar, nos propósitos, que ele colocou para a vida, dessa igreja, e eu não estou falando, só de templo, meus irmãos, o templo, vai ser a alavanca, que Deus vai nos usar, vai e vai usar, para nos ensinar, que a gente tem, tremendos potenciais, que a gente não sabe usar, há muita coisa, que Deus vai fazer, através, dessa rede de conexões, que vai nos surpreender, porque o poder de Deus, se derrama, sobre aqueles, que se sentem fracos, mas querem, e desejam, servir ao Senhor, de todo o seu coração, queria continuar, próximo princípio, que está aqui, esses líderes, deveriam trabalhar, trabalhar, porque eles tinham, uma missão delegada, por manter, a visão, para onde nós estamos indo? Para a terra prometida, qual é o nosso propósito? Morar no deserto? Construir, barraca melhor? Não, o nosso propósito, é chegar rápido, no projeto de Deus, na terra prometida, e meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque quando Deus, nos coloca, nesses papéis, de liderança, a gente, pode ser uma benção, como pode ser uma desgraça, olha só, o que vai acontecer, eles chegam, em dois anos, a terra prometida, a Bíblia diz, que em dois anos, depois desse fato, eles chegam, a terra prometida, eles estão, nas fronteiras, da terra prometida, eles estão, preparados, Deus já havia prometido, que daria a eles, aquela benção, e aí, os seiscentos, desde eles de mil, se reúnem com Moisés, e dizem assim, Moisés, eu acho que a gente, tem que montar, um plano estratégico, para a invasão da terra, vamos pegar, doze espiões, mandar para, doze regiões, diferentes, dessa terra, e eles vão fazer, os mapas, do que tem lá, rio, colina, vale, e a gente vai ter, todos os documentos, necessários, para, planejar a invasão, e ele diz, olha, que boa ideia, então saem os doze, e os doze, vão lá, e vem a beleza da terra, trazem o fruto da terra, dizem, é terra, que mana leite e mel, trazem um cacho de uva, que dois homens, tem que carregar, falam das coisas, tremendas, que Deus está fazendo, mas ele diz assim, tem um problema, lá tem, gigantes, tem uns caras lá, que eu nunca vi, tão grande na minha vida, três metros de altura, e lá tem algumas cidades, muradas, e sabe o que aconteceu? Esses seiscentos líderes, de mil, quando receberam as notícias, junto, com esses doze líderes, que tinham ido, começaram a chorar, pegar os nenenzinhos, no colo, de, ah, meu Deus, nasceu essa criança, e vai morrer na batalha, aqueles gigantes, vão comer vivo, essas criancinhas aqui, e eles eram líderes, o que você acha, que aconteceu com esse choro? O choro, se espalhou, pelos líderes de cem, que se espalhou, pelos líderes, de dez, e aí, estava todo mundo chorando, ah, e sabe o que aconteceu? Não entraram na terra prometida, e toda aquela geração, morreu no deserto, porque eles perderam, a visão, queridos, Deus nos deu alvos, de fé, e Deus já nos deu a unção, e os milagres de Deus, já tem sido derramado, sobre o seu povo, agora não é hora de chorar, é hora de levantar, e crer, que o Deus, que abriu o mar vermelho, é o que vai derrubar as muralhas, o Deus, que lutou por nós, com o fogo, e com o vento, para que o maior exército, do mundo, da época, de faraó, fosse derrotado, é aquele que, vai derrotar os gigantes, e queridos, quase que isso acontece, de novo, contra a guerra, dos filisteus, quando, Saúl, está desesperado, na sua barraca, porque tem um gigante, chamado Golias, e chega um menino, de dezessete anos, e diz, esse homem, está ofendendo, todo poderoso, e Deus, vai destruí-lo, e eles dizem, você vai lutar, com esse gigante, eu não, essa batalha, é do Senhor, eu só vou lá, mas, Deus é que vai fazer, essa obra, e ele vai, e dizem para ele, bom, já que você quer ir, vamos colocar armadura, vamos colocar espada, ele diz, eu não sei usar, esse negócio, e ele diz assim, como é que você vai lutar com ele, olha, eu vou com o cajado de pastor, e cinco pedrinhas, e uma funda, uma espécie de estilingue, e Deus vai me dar a vitória, e todo mundo, já começa a chorar, a morte de Davi, ah, coitadinho, vai para lá lutar, pobrezinho dele, não sabe a encrenca, e ele vai lá, e quando chega lá embaixo, o gigante olha para ele, você pensa que eu sou cachorro, você vem lutar comigo, com um pedaço de pau e pedra, eu vou acabar com você, e ele diz, não, não vai não, porque eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, prepara sua pedrinha, e lança certeira, no meio da testa do inimigo, ele cai por terra, ele pega a espada do inimigo, maior do que ele, decepa a sua cabeça, e diz, o Senhor nos deu a vitória, e sabe o que acontece? Quando o exército inimigo, vê o herói deles, caído no chão, bate em retirada, porque o Senhor, era a favor, daquele povo, então, não perca a visão, Deus tem um projeto, se conecte, abrace, e uma das coisas, mais importantes, que você vai fazer, como um líder, é manter a visão, do povo, na direção do propósito, de Deus, e Deus vai reconhecer, que nós temos limites, e eu vou terminar, com esse valor aqui, Deus vai reconhecer, que nós temos limites, alguns vão liderar 10, outros vão liderar 100, outros vão liderar mil, outros vão liderar, sei lá quantos, 10 mil, não tem importância, o importante, é que cada um deles, estava disponível, para servir ao Senhor, nessa noite, eu vim aqui, desafiar todos vocês, que estão aqui, membros da igreja, frequentadores, povo de Deus, que está aqui, a marchar conosco, na direção, de alguns projetos, um deles, é marchar na direção, do término, da construção, desse templo, nos próximos dois anos, vai passar rápido demais, mas nós vamos ver, essa vitória, eu já estou até convidando, os meus amigos, já convidei dois de Portugal, já falei né, que eu convidei né, então, você já sabe, estou convidando, porque Deus, vai nos dar essa vitória, mas eu creio, que Deus vai nos dar, mais do que isso, porque essas pedras, não representam, aquilo que Deus, está fazendo não, sabe o que é, que representa, o que Deus está fazendo, é a sua vida, e Deus vai usar, a tua vida, essa mobilização, esse cuidado mútuo, esse sentimento, de que eu faço parte, de que Deus, me deu dons, eu vou me levantar, eu vou me unir, e queridos, vai haver, um grande avivamento, de Deus, nessa terra, e nós vamos estar, no meio disso, e coisas tremendas, de Deus, vão acontecer, através, da sua vida, porque toda, unção necessária, para isso, Deus já derramou, sobre você, e nessa noite, eu vim convocar, você, em nome de Jesus, a tomar parte, disso, primeiro, eu queria convidar, todos aqueles, que hoje eu vou orar, pela dedicação, dessas pessoas, todos aqueles, que já aceitaram, o nosso desafio, e já assumiram, uma daquelas cores, lá, preto, vermelho, amarelo, azul, qualquer cor, daquela, eu queria convidar você, para vir aqui na frente, agora, para a gente, dedicar, a sua vida ao Senhor, você já fez isso, preto, vermelho, amarelo, azul, você já fez isso, vem para cá, eu quero apresentar, você, a igreja, e orar por você, e dedicar, a sua vida ao Senhor, vem para cá, esse é o povo de Deus, é o povo de Deus, o povo de Deus, que está aqui, vem para cá, não importa, qual a cor, vem para cá, a cor, representa, o tipo de conexão, que a gente vai ter, mas, a essência, é a mesma, servos de Deus, servos de Deus, disponíveis, servos de Deus, prontos para servir, servos de Deus, que querem fazer a obra de Deus, nessa terra, na nossa estrutura, não tem dez, são quatro, os amarelos, lideram quatro azuis, os vermelhos, lideram quatro amarelos, que lideram quatro azuis, os pretos, lideram, quatro vermelhos, que lideram, cada um, quatro amarelos, que lideram, cada um, quatro azuis, e são, em cada grupo desse, oitenta e cinco pessoas, nosso alvo, é chegar no mínimo, a quatro mil, duzentas e cinquenta, envolvidas, e conectadas, entre si, tá, agora, eu queria convidar, pessoas, que gostariam, de entrar nesse projeto, ouvindo a palavra de Deus, sentindo o desafio de Deus, desse tempo, e dizer, sabe, eu posso ser um amarelo, o amarelo, daquele que vai liderar, quatro azuis, olha, eu posso ser um vermelho, eu posso liderar, quatro amarelos, que vão liderar, quatro azuis, ou seja, eu vou, dentro da minha rede, de conexões pessoais, convidar, quatro amigos meus, que eu vejo, que tem a possibilidade, de ser líder, tá, para serem amarelos, e a gente vai alcançar, cada um, quatro azuis, alguns vão dizer, não, olha, eu tenho condição, de ser um preto, né, o Sofonias, quando foi convidado, ele está aqui, o Sofonias, hoje não está, né, o Sofonias, quando foi convidado, ele falou, eu tenho que ser líder preto, não tenho como, né, ele é pretão, assim, né, ele falou, eu tenho que ser um líder preto, como é que eu não posso? Tem, tem que ser, né, até por natureza, né, Sofonias é um doce de homem, um homem de Deus, filho do pastor, que fundou essa igreja, que está aqui conosco, marchando, há tantos anos, né, homem de Deus, ele foi lá e disse, eu quero ser um preto, né, então agora, eu quero convidar pessoas, que queiram ser amarelo, vermelho, ou preto, não foram ainda, não são, mas eles querem se envolver, olha, eu quero fazer parte, Deus me deu essa capacidade, então levanta do teu lugar, e vem para cá, eu quero te convidar, para vir para cá, e quero abençoar a tua vida, vem para cá, quero apresentar você ao Senhor, vem para cá, se o Espírito de Deus, está falando com você, eu posso ser, um amarelo, um vermelho, um, um, um líder, um preto, né, eu posso, Deus me deu essa bênção, de ser, agregador de pessoas, então venha para cá, tá, e eu quero dedicar, sua vida ao Senhor, quero dedicar, sua vida ao Senhor, tá, isso, desce lá da galeria, vem para cá, eu fiquei muito contente, porque hoje a gente já tem, 15 grupos de adolescentes, formados, aleluia, tá, faz a conta, multiplica isso por 85, quanto dá? Fez a conta? Mil, não é isso, perto de mil adolescentes, envolvidos nessa campanha, que bênção, eu já estou antevendo o que vai acontecer no futuro, mil adolescentes líderes ali trabalhando, gente, essa terra vai ser abalada pela vida deles, amém? Muito bem, agora, quem está aqui, tá, que está aí sentado no seu lugar, que quer marchar com a gente para a terra prometida, não vai ficar no meio do deserto não, você é um, você é membro da igreja, um frequentador, mas você vai marchar, você acha que não tem condição de liderar alguém, então eu vou dizer, você é um líder em treinamento, porque depois eu vou te chamar para você liderar alguém, mas, hoje, você diz, eu quero ser treinado, eu vou marchar junto, eu estou junto, mas eu, eu não sei bem, fica de pé aí no teu lugar agora, em nome de Jesus, fica de pé, ó, eu estou junto, eu quero chegar lá, eu estou junto, fica de pé, eu estou junto, quero estar junto, tá, e a gente vai estar apresentando essas vidas na mão do Senhor, lá na galeria, não tem ninguém não que está junto, o que acontece na galeria? Tudo frequentador da igreja ou é membro da igreja? Quem é membro da igreja aí? Levanta a mão, aleluia, quem não é membro da igreja? Levanta a mão só para saber, não é ainda, olha quanta gente que não é membro da igreja está junto, aleluia, graças a Deus, graças a Deus, tá, olha, vai ser, nós vamos puxar, nós vamos trabalhar agora, intencionalmente, para você marchar junto com a gente, tá, agora eu quero orar por vocês, e logo depois dessa oração, você não senta não, fica aí no teu lugar, tá, o que vai acontecer é que esses líderes que já estão aqui, que preencheram a sua fichinha, os que não preencheram vão receber uma fichinha aqui, vermelha, amarela, preta, conforme você pedir para essas pessoas que estão aqui, os que já preencheram, vão lá no auditório, vão levar uma fichinha azul e dizer, olha, entra no meu grupo, vem me ajudar, tá, vamos marchar junto, tá bom, combinado assim, agora vamos orar a Deus juntos agora, dá para você dar a mão para alguém, e a gente vai orar o Senhor agora, Senhor Jesus, a gente tem um sonho, esse sonho foi colocado pelo teu Espírito Santo no nosso coração, esse sonho é anterior, a minha vinda para cá, o Senhor colocou o sonho no coração do pastor Marcílio Teixeira, que colocou também no coração dos líderes desta igreja, e se nós chegamos até aqui, porque esse sonho veio do Senhor, obrigado, porque eu sou testemunha dos milagres que o Senhor já fez, mas eu quero te pedir um milagre agora, Senhor, desperta a tua igreja, mobiliza o teu povo, e que esse mobilizar, seja uma ação de amor, de cuidado, de trabalho, de projeto, aberto, de sonhos repartidos, muito maiores, do que a edificação de um tempo, seja Senhor, o despertar da liderança, o mover do teu Espírito, um avivamento de oração, porque esses grupos vão se reunir, para a gente orar, para a gente fazer vigílias de oração, para a gente buscar a tua face, para servir com o seu trabalho, mas que o derramar do Senhor, seja algo tão forte, que a gente possa dizer Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está aqui no meio da gente, oh Pai, eu quero orar por esses 3.500 frequentadores, alguns já estão aqui em pé conosco, ou já estão aqui na frente, eu não sei Senhor, o que falta, para completar, a obra do Senhor, na vida deles, mas eu quero te pedir Senhor, que no decorrer desse trabalho, cada um deles, possa sentir a alegria, de ser batizado, ou de se tornar membro dessa igreja, com prazer Senhor, não porque foi coagido, mas porque se sente parte desse povo, e que quer servir ao Senhor, nos propósitos que o teu Espírito tem colocado, no coração deles e no nosso, Senhor multiplica a tua graça, é aquilo que eu te peço, e reparte do teu Espírito entre nós, em nome de Jesus, amém, você que está de pé, continua em pé, você que está aqui na frente, vai lá e convida, já diz, você vai ser um azul nosso, tá, eu quero te conhecer, vai lá, em nome de Jesus, você só senta, quando alguém chegar perto de você, e te convidar, antes disso, não senta não, tá, espera alguém te convidar, à medida que eu ver que você sentou, é porque todos foram convidados, lá na galeria tem alguns, queria que alguns, que tem pernas boas, subissem lá, a galeria, para convidar, tá, enquanto estão fazendo isso, convidando você, nós vamos adorar a Deus juntos aqui, tá, rompendo em fé, você concorda, que a gente cante isso, e para terminar esse culto, nós vamos, celebrar a ceia do Senhor juntos, o grande abraço, da vitória de Deus, na nossa vida, simbolizado, nesses elementos, adoremos ao Senhor, quem vai convidar o azul, que está ali, tem gente de perto, que eu peço, me levo, para perto de ti, minhas provações, não são maiores, que o meu Deus, e não vão em mim, perder de caminhar, se diante de mim, não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar, por sobre as águas, convidando em fé, minha vida se revestirá, do seu poder, convidando em fé, tem gente de pé ainda, chega deles lá, não, vai lá, vai lá, não senta se ninguém chegou, chegou aí? Chegou? Então tá bom, Nessa aula do meio, tem gente de perto, se alguém pudesse chegar lá, tá? Lá na galeria, lá em cima, tem gente de perto, lá no fundo, à minha direita, tem gente de perto, nessa aula central, aqui, tem gente de perto, um pouco mais, nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso, me levam, pra perto de ti, minhas provações, não são maiores, que o meu Deus, e não vão me impedir, de caminhar, se diante de mim, na minha esquerda, tem vários ali de pé, que ninguém chegou lá ainda, Deus vai me fazer andar, por sobre as asas, rompendo em fé, minha vida se revestirá, do seu poder, rompendo em fé, com ousa a ti, eu vou mover, o seu recado real, vou lutar e vencer, aqui, ó, nessa aula, aqui, lá no fundo, tem gente de perto, atrás, lá no fundo, aqui, rompendo em fé, minha vida se revestirá, do seu poder, rompendo em fé, com ousadia, vou mover, o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e correr, a cada dia, vou beber, rompendo em fé, a cada dia, a cada dia, vou beber, rompendo em fé, tem uma família ali, vai lá, ela está de pé ainda, não chegou ninguém ali, não? vou lá, isso, vem ali, vai alguém ali para mim, faz favor, vem aqui no fundo, aqui, ó, tem gente em pé ainda, que ninguém chegou, meu irmão, você está vendo alguém em pé, chega lá, meu irmão, me ajuda, faz favor, tá? para ninguém ficar sozinho aqui, e aproveita, já convida para a tua célula, já convida para o teu ministério, gente, a gente tem que estar envolvido aqui, agora, eu queria convidar todos os diáconos, para virem aqui à frente, para a gente celebrar a ceia do Senhor juntos, a gente só vai entender, o significado da ceia do Senhor, com uma grande vitória, quando a gente pode, receber Jesus como Senhor e Salvador, a promessa do Senhor Jesus foi a seguinte, vocês vão celebrar, esse memorial com o pão e o vinho, até que eu venha, vocês vão celebrar, e eu não vou celebrar, lá no céu, porque um dia, quando eu voltar, eu vou celebrar mais uma vez, esse memorial com vocês, e eu vou chamar aquele dia, da festa, das bodas, do cordeiro, então cada vez que a gente celebra, o pão e o vinho juntos aqui, a gente está dizendo, Jesus, eu estou aguardando o dia, em que a festa, a festa, das bodas, do casamento, do cordeiro, aconteça, porque naquele dia, ele não vai ser um memorial, vai ser um coroar, da vitória, do Salvador Jesus, que vai descer, nas nuvens, glorificando, o nome, do nosso Salvador, tá, nós vamos cantar, essas canções, enquanto nós cantamos, eu queria convidar, todo aquele que, um dia recebeu Jesus, como Senhor e Salvador, da sua vida, que publicamente, professou a sua fé nele, e foi batizado, conforme a palavra de Deus, nos ensina, e agora está em comunhão, com o Senhor, e com a sua igreja, a participar, desse memorial, reconhecendo, a grandeza, do Senhor Jesus, sobre a nossa vida, adoremos ao Senhor, se você é cilíaco, nós temos, o pão especial, que não tem glúten, onde tem, aquele ponto, de interrogação, e agora, e o diácono Moisés, pode ser vindo lá, no nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão, nós celebramos comunhão, no nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, no meio do Senhor, no meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão, nós celebramos comunhão, no nome silvestre, desat animais, do Senhor, para o Senhor, para o Senhor, sumuza annualmente, amigüito agora, amigüito agora, Eu próprio Cristo me souberto em nosso irmão O rei da terra e do céu é nosso queridão Convido em todos e em todos os comunhão Entre o povo do Senhor E a terra e do céu é nosso queridão Cristo está presente em mim 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 Um grande corpo privado e grande em ti O rei da terra e do céu é meu O rei da terra e do céu é meu Bem mais que as forças poderireis Que a natureza e tudo o que se fez Bem mais que tudo criado por tuas mãos Deus tu és princípio, meio e fim Bem mais que os mares Bem mais que o sol E as maravilhas que o homem pode ser E as riquezas tesouras dessa terra Incomparável és pra mim Por amor, sofrida e fredor Meu Senhor, fulminhado foi Por amor, a chocada do jardim Morreu por mim Eu sou em ti Eu sou em ti E amor Bem mais que as forças poderireis Que a natureza e tudo o que se fez Tem mais que tudo criado por tuas mãos Deus tu és princípio, meio e fim Tem mais que os mares Tem mais que o sol E as maravilhas que o homem conheceu E as riquezas tesouras desta terra E o Senhor, fulminhado foi Foi tudo por amor Machucada no jardim Correu por mim Pensou em mim Me amou Por amor Sua vida eu fui bom Meu Senhor Humilhado foi Como a flor Machucada no jardim Correu por mim Pensou em mim Me amou Como a flor Machucada no jardim Correu por mim Pensou em mim Me amou Aleluia Não é? Queria perguntar Se alguém deixou de ser servido do pão E do vinho Por favor se manifeste Dando um aceno bem alto com a mão Para a gente ver Eu acho que Eu acho que todos foram servidos Que preparou Para nós um lugar eterno E todo o preço Do seu O sacrifício Eu queria convidar o pastor É um labirinto É um labirinto mesmo Mas é santo Que tem povo de Deus servindo ali Que benção Querido colega Querido colega Privilégio Privilégio dos privilégios Senhor Podermos participar da ceia do Senhor Podermos lembrar Pai O que Jesus Cristo fez por nós O seu corpo Naquela cruz Naquela cruz Seu sangue derramado Bendita aliança Muito obrigado Senhor Pelo privilégio que tu nos das Na verdade o privilégio que tu nos deste Senhor De crer De abrir o coração Pai De receber o Senhor no nosso coração E poder dizer hoje meu Deus Publicamente Senhor Que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida Que o amamos Que lhe entregamos a vida E nos submetemos completamente a ti Bendito corpo que foi dado naquela cruz Obrigado Senhor Oh querido Deus A tua palavra diz Examine-se o homem a si mesmo Então coma do pão e beba do cálice Senhor é o que nós queremos fazer Pai Pai se há em nós algum caminho mau Guia-nos pelo caminho eterno Em nome de Jesus Dá-nos a graça Senhor De vivermos uma vida que te agrade Pai Uma vida Senhor que exalte o teu nome Uma vida que proclame Que Jesus Cristo É o Senhor Que nós não vamos nos entregar ao erro Nós não vamos nos entregar ao pecado Nós não vamos nos entregar A imundice desse mundo Pai Nós queremos reviver para ti em santidade Completamente entregues a ti Senhor por isso te oferecemos nesse momento A nossa vida Pai E recebemos pela fé Os privilégios Da ceia do Senhor Bendito é o nome do Senhor Te agradecemos Em nome de Jesus Amém Comamos agradecidos a Jesus Amém Esse é o cálice da nova aliança Diz a Bíblia De Deus com o homem Essa aliança De conexão com o Altíssimo Que nos faz chegar pertinho Do Senhor De ter a sala do trono aberta Para nós É por causa do sangue de Jesus Que nos purifica de todo pecado Queria convidar o irmão Malafaia O irmão Malafaia está aqui? Está aqui? Então vem aqui Para orar Agradecendo O sangue de Jesus Nosso Deus e Pai Nós estamos reunidos aqui Nosso Pai Para louvar e engrandecer Glorificar o teu nome Porque Tu mesmo Demonstraste o teu amor Para conosco Nosso Pai Vindo Por intermédio de Jesus Cristo A este mundo Para derramar o seu sangue Ali na cruz Nosso Pai E hoje nós estamos Recordando isto E nós estamos Aprendendo isto Mais uma vez Para que nós nunca Nunca nos esqueçamos De que A nossa alma A nossa vida Foi salva Pelo sangue De Jesus Cristo Derramada na cruz Em nosso lugar Nosso Pai Guarda-nos A cada um de nós Venha tu mesmo Estar recebendo este culto E o culto Que cada um de nós Aqui oferecemos a ti Em gratidão Por isto Nosso Pai Porque tu E se interessaste por nós Porque tu estes Estás lavando A nossa vida Derramando o seu sangue Na cruz Ali em nosso lugar Nosso Pai Guarda-nos a cada um de nós É o que nós te pedimos Em nome do teu filho Jesus Amém Bebamos Agradecidos A Jesus Agora você de pé Dá a mão para quem está perto de você E a gente vai terminar este culto Cantando de novo esta melodia Tão linda Que a gente cantou agora Que o Senhor é santo E lembra Tudo isso Só tem sentido Se for para a glória de Deus Nossa vida é para a glória de Deus Adore a Jesus Maravilhado Estás e adoro Eu fico a ouvir Meu nome Jesus Teu nome é força E fôlego de vida Misericórdia 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 Santo, 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 Santo Deus Santo, Santo, Santo Deus todo poderoso Que é a glória de Deus Que é a glória de Deus Que é a glória de Deus Jesus Com a criação Com a criação eu canto Louvores ao reino dos três És tudo para mim E eu te adorarei Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Deus todo poderoso Que é a glória de Deus Com a criação eu canto Louvores ao reino dos três És tudo para mim E eu te adorarei Aleluia 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 Jesus Vamos orar Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus O nosso Pai E a comunhão E as consolações Do Santo Espírito de Deus Estejam com todos nós aqui E com o povo de Deus Espalhado pela face da terra Hoje e sempre Amém E amém Não na paz do Senhor Jesus Amém 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 Obrigado.